AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil Meus queridos, eu vos saúdo na paz do Senhor Estou muito feliz em retornar a essa igreja, a esse santuário e ter o privilégio de somar com vocês uma vez mais uma porção da palavra de Deus Ao Senhor, o nosso Deus Nós tributamos toda honra, toda glória e todo louvor Antes, queridos, de nós lermos a palavra de Deus eu quero fazer notório os meus agradecimentos à vida do pastor e doutor Elias Cardoso que preside este santo ministério que Deus em Cristo abençoe poderosamente Ele, toda a sua família, a diretoria desta igreja e os pastores que compõem e que o auxiliam nesta obra maravilhosa Muita gratidão a Deus por fazer parte deste culto memorável, deste culto tão feliz Eu, de fato, amo vocês, aprecio ouvi-los cantando sempre com muita alegria, muito entusiasmo e eu louvo a Deus pela vida de vocês Quero glorificar a Deus pela vida do Diácono Felipe este obreiro de valor Obrigado Uma vez mais nos permitir somar com esse trabalho Deus abençoe a sua vida o companheiro que lhe auxilia também todos os demais o Tiaguinho que sempre está em contato com a gente Cadê o Tiago? Cadê o Tiago que eu não vi? A Ares está sempre trabalhando Deus abençoe a sua vida a família que nós amamos o Regis a irmã Márcia que estão assistindo um abraço para o meu filho também que está na Outra América o Igor Chignoli mas está ligadinho assistindo o culto também e glorificando a Jesus Amém, gente? Amém Vamos à palavra? Abra sua Bíblia, por favor Josué, capítulo de número 1 Glória a Deus Glória a Deus Foi-nos dado um tempo oportuno mas eu não quero causar-lhes enfado Quero ser objetivo Depois da leitura bíblica se você desejar deixe a sua Bíblia aberta para uma assimilação melhor se nós voltarmos a lermos alguns versículos ou pelo menos deixe um marcadorzinho aí Tudo bem? Glória a Deus Josué, capítulo de número 1 Quem encontrou, diga amém Amém Está escrito assim Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor a Josué Filho de Num Servidor de Moisés Moisés, meu servo, é morto Levanta-te agora Passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que dou Aos filhos de Israel Amém, gente? Amém Vocês já podem se assentar Como é bom estar aqui Como é bom glorificarmos a Jesus Só os jovens aí Dão glória a Jesus aí Glória a Jesus Que maravilha Senhoras e senhores em Cristo Jesus Para esta noite Deus nos inspira uma vez mais E eu quero compartilhar com vocês Um texto que é conhecido De toda a igreja Trata-se da conquista Da terra de Canaã E você vai conseguir assimilar Porque eu vou trazer Uma linguagem simples Compreensível Para que todos compreendam Nesta época O grande líder O grande homem de Deus Chamado Moisés Já tinha sido morto Moisés é um dos homens Mais extraordinários da Bíblia Na época de Moisés Deus falava com os homens Através de sonhos E através de visões Mas com Moisés Deus falava-lhe Face a Face Como um amigo Conversa com o seu próprio amigo Mas como todo mortal Não sobrevive para sempre Deus sepulta os seus obreiros Mas a sua obra continua Ela não pode parar E Deus escolheu um homem E o nome dele é Josué Diga comigo Josué Josué nasceu Quando Israel estava escravizado No Egito Josué Josué pode ver as maravilhas Prodigiosas Que Deus derramou E o livramento de Deus Ele foi um amigo A chegado de Moisés E com isso Ele foi adquirindo A experiência Daquele líder Daquele homem De intimidade com Deus Como era Moisés Mas Agora chega o momento Que Deus cumpriria De fato A promessa Que Deus fez A Israel Você se lembra Que Deus fez uma promessa Ao povo de Israel Que daria a eles Uma terra boa e larga Uma terra que manda Leite e mel Chamada terra de Cana A terra de Canaã É uma terra Enaltecida Nas escrituras sagradas O profeta Daniel Chama esta terra De terra gloriosa O profeta Ezequiel No capítulo 20 Chama esta terra De coroa De todas as terras E chegaria o tempo Da promessa Que Deus fez a Abraão Que foi confirmada A Isaac Também foi confirmada A Jacó Se concretizaria No início Do capítulo 1 2 3 De forma mais específica E Josué Seria o líder Agora Josué Tinha mais de um milhão Preciso urgentemente Entrar em uma academia Preciso malhar Os meus bíceps Preciso tomar Uns energéticos E ficar forte Feito Arnold Schwarzenegger Ou Jean-Claude Van Damme No seu ápice Da sua vida Glamurosa Dos seus músculos Mas não Mas não era essa força Que Deus Estava dizendo A ele Tem jovens Que interpretam Assim É tanto Que tem jovens Que ele tem Uma semana De academia E o camarada Já coloca Uma baby look Ele se sente Fortão Não sei De onde Ele pensa Que em uma semana Os músculos Já crescem Assim Assustadoramente Às vezes Está um frio E ele está De baby look Querendo mostrar Agora o seu novo físico Isso se chama Vaidade Ok Não tem a ver Com esta força Que Deus Estava dizendo Para ele Se apoiar Jovem Você é forte Sim ou não? Jovem Você é atlético Sim ou não? Sim Jovem Você é alguém Dinâmico Sim ou não? Sim Mas olhe para cá Não confie Nas suas próprias habilidades Na sua própria força Nos seus próprios músculos Na sua própria sabedoria Confie na palavra de É tão sério isto aqui Que a Bíblia diz No livro do profeta Isaías O capítulo 40 E o versículo De número 28 Eu amo esse texto Amo isso aqui Escute isso A partir do versículo 28 Deus diz Não sabes Não ouviste Que o Senhor O eterno Criador Dos confins da terra Não se cansa Nem se fatiga Não há quem esquadrinha O seu entendimento Olha o que ele faz Verso 29 Da força ao cansado E multiplica o poder Ou a força daquele Que não tem mais nenhum vigor Verso 30 Até os jovens Se cansam E se fatigam Os jovens Os jovens tropeçam E caem Mas Verso 31 Os que esperam Do Senhor Renovarão As suas forças Subirão com asas Como de águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Aleluia Levante a mão Para o céu Que lá vai A palavra de Deus Se prepare Porque a sua mocidade Esta noite Vai ser renovada Como uma águia Diz o Senhor Dos exércitos Que encredam Glória a Jesus Aleluia Mas Deus diz mais Ser forte Corá Toca nesse jovem Diga pra ele Coragem 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 Algumas pessoas Pensam que um corajoso Não sente medo Não é verdade O corajoso É aquele que enfrenta o medo Coragem Não é ausência de medo Mas é o camarada Que enfrenta o medo Porque tem crente Que tem medo de tudo O camarada tem medo De De bruxo De bruxaria De macumba De macumbeiro De feitiço De feiticeiro É ou não é? Tem crente Que tem medo Até de barata Meu irmão Olha aí Mas aqui O Senhor Está levantando Uma geração De jovens Inflamados Destemidos Pelo poder Do Espírito Do Senhor Glória a Deus Quem faz parte Desse exército Aqui esta noite Glória a Jesus A terceira Palavra que Deus Dá a Josué É atravessa o Jordão Repita comigo Atravessa o Jordão Quantos aqui Tem sonhos Tem sonhos Tem projeto de vida Eu tenho Quem mais? Eu sou um jovem ainda Minha verdade Que já com um filho De 21 anos Com 38 anos De idade Já está parecendo Uns cabelos brancos Mas eu tenho Um gel Tão poderoso É incrível Como o pessoal Fala O seu cabelo É liso Você não sabe Seu cabelo Você acorda Você não sabe O trabalho Que isso dá Isso se chama Vai Você também Não é tudo isso Não Que você está aqui Agora Vai A chapinha Te ajudou O gel Te ajudou A maquiagem Te ajudou Foi ou não foi? Estamos quites Amém? Então ele disse Atravessa o jornão O que eu quero dizer com isso Você tem promessa de Deus Amém? Agora Entre o seu sonho E ver ele sendo realizado Entre a promessa Que Deus te fez E ver ela sendo Concretizada Algumas etapas Que não poderão Sequer Ser queimadas Algumas coisas Que você vai ter Que atravessar Deus chamou Davi Diz Davi Você vai assumir O trono de Israel Mas antes Que Davi Assumisse Ele teve que vencer O gigante Golias A inveja de Saul E tantos outros Obstáculos Não pense Que vai ser fácil Batalha Não pense Que a sua vida Vai ser um mar De rosas Aqueles que carregam Promessas de Deus Hão de enfrentar Tribulações Charles Spurgeon Um dos príncipes Dos pregadores Disse a respeito De Josué Sobre a promessa Que ele carregava E ele disse Josué Deveria Levar a promessa Não num sofá Para ele estar Em indolência Dormindo Mas como um cinturão Que passa Sobre os seus ombros E que ele Dê coragem Para enfrentar Todas as intempéries Que nós temos Ele E tudo se acontecerá E tudo se acontecerá No tempo dele E para a glória dele Quem creda Um brado de glória Jesus Aleluia E a quarta E a quarta promessa A quarta ordem Que Deus dá Para Josué É medita Na minha palavra De dia E de noite Diga comigo Medita Na minha palavra Quanto tempo Você passa Lendo a palavra De Deus Quando você acorda O que você faz Em primeiro lugar Isso se o seu celular Não dormir Se você não acordar Com as mensagens Acorda Já quer pegar o celular Para ver Quais são as mensagens Que deixaram para ele Quais são as últimas notícias A sua prioridade Deve ser a palavra De Deus Antes de ouvir Os homens Ouça Deus Fale com Deus Priorize A palavra De Deus Essa palavra É poderosa Queridos Leia a palavra Medita na palavra Honra a palavra A Bíblia Contém a mente De Deus A condição Do homem O caminho Da salvação A condenação Dos pecadores Ela é a felicidade Dos crentes Suas doutrinas São santos Seus preceitos São justos Suas histórias São verdadeiras Suas decisões São imutáveis Lemos nela Para sermos sábios Pratiquemos-nos Para estarmos seguros Porque esta palavra Aqui irmãos Ela é o mapa Do viajor Ela é o cajado Do peregrino Ela é a bússola Do piloto Ela é a espada Do soldado Ela é o presente De Deus Para o homem Ela é a constituição Do universo Por ela O paraíso É restaurado Os céus São abertos E as portas Do inferno São reveladas Pelo poder Da palavra De Deus Eu creio Em milagres Pelo poder Da palavra Eu creio Em batismo Com o Espírito Santo Pelo poder Da palavra Eu creio Em sinais Pelo poder Da palavra De Deus Aleluia Glória a Deus Priorize a palavra De Deus Você tem promessa De Deus Mas preserve-se Na palavra A promessa De Deus Disse um pensador Um homem de Deus São um estímulo E não um encosto Deus não falou Com você Para você ficar Dormindo Porque você Melhorzinho Do que os outros Quando Deus Antecipa Em revelar Um dos seus segredos Para nós É para que você Se prepare Quanto tempo Para a sua juventude Está sendo gasta Com coisas efêmeras Sabe o que é isso? Duração de um dia Coisas fúteis Banais Quando você Poderia estar Aprendendo um outro idioma Quando você Poderia estar Desfrutando Da palavra de Deus Quando você Poderia estar Aprimorando Profissionalmente Você está Dormindo Mas esta noite Vem um chacoalhar Do Espírito de Deus Vai trazer você Ao altar De Deus Em nome De Jesus Glória a Deus Eu acho lindo Porque A primeira batalha Que acontece Aqui Ela precisou Ser vencida Aqui dentro Quando Josué Manda espias Para darem Uma olhada Na terra No capítulo 2 Versículo De número 24 Capítulo 2 Verso 24 Eles voltam Dizendo assim Olha Certamente O Senhor Tem dado a nós Toda esta terra Certamente Sabe o que é isso? Convicção A primeira batalha Olhe para cá Por favor A primeira batalha Antes de ser vencido No campo palpável Visível Tangível Ela acontece Dentro de nós Quando eles dizem Certamente O Senhor Tem dado a nós Esta terra Eles estavam convictos E que eles pisariam Na terra Da promessa Algumas pessoas Não vencem o negativismo Não vencem o pessimismo E se a minha vida Sempre foi assim Vai continuar sendo Na minha vida Nada dá certo Eu sou o patinho Feio da família Há complexos De inferioridade De algumas pessoas Agora quer ver Que é uma pessoa Convicta Lembra de Davi? Pequenininho Gentil aspecto Primeiro Samuel 17 Foi levar Comida para os seus irmãos Olhe para cá E tem um gigante De quase 3 metros De altura Por 40 dias Pela manhã E pela tarde Dizendo Tem um homem aí Para me enfrentar Tem um homem Um homem Para me enfrentar Ninguém teve coragem De repente O baixinho Todo baixinho Invocado O baixinho Ouviu aquilo lá Davi E disse Quem pois é este Incircunciso Para afrontar O exército Do meu Deus Ele estava dizendo Esse cara é grande Mas não é 2 Não E o que eu acho lindo É que Davi Não chama ele De gigante Davi chama ele De incircunciso Sabe o que ele Ele estava dizendo Ele não tem aliança Com Deus Ele não conhece A Deus Eu tenho aliança Com Deus Eu conheço A Deus Aleluia Em nome de Jesus Vença hoje Todo pessimismo Pare com essas Palavras negativas Com esse lado Obscuro E se o Senhor For conosco E se agradar De nós Nós vamos Possuir a terra Em nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quantos querem A conquista Que esta noite A conquista Das promessas Que Deus nos fez Aí sabe como aconteceu Olhe para o capítulo 3 Abra sua Bíblia O capítulo 3 Olhe como foi A conquista Isso Capítulo 3 Verso 1 Levantou-se Pois Josué De madrugada Diga comigo Madrugada Aqui que é o problema Irmão Ninguém quer levantar De madrugada não O que tem de jovenzinho Que gosta de dormir Até 10 horas 11 horas Meio dia É ou não é? Tem gente Quase dormindo Aí do lado Eu vi gente Bocejando aí Dá um chacoalhão Com todo respeito Os obreiros aqui Podem estar livres Estão isentos Disso ok Não gosto de constranger Os obreiros Mas eu vi Alguém bocejando ali Eu te enxerguei Daqui Chacoalhe o irmãozinho Diga desperta Chacoalhe esse jovem Levantou-se Pois Josué De madrugada Tem gente Tem jovem Preguiçoso Vai ter com a formiga Preguiçoso Vai aprender Com a formiga Agora Nesta última hora E o Senhor Vai levantar Com poder E autoridade Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus E quando eles se levantam Eles precisariam Passar o Jordão Você não vai ter como Escapar do Jordão Meu irmão Não tem como Escapar do Jordão E por incrível que pareça Sabe o que significa Jordão? Aquele que desce É interessante Que algumas pessoas Querem que Deus As exalte Deus me exalta Mas não querem descer E evangelho Irmãos Antes dos montes Aos vales Antes das bênçãos As tribulações Antes da bonança As tempestades Tem gente que não se humilha Está aqui esta noite Precisa liberar perdão Para o seu irmão Diz não Mas eu não perdoo Você não sabe o que ele fez? Olha para você Você é chato demais Irmãozinho Jesus te perdoa Todo dia Só Jesus Para suportar você Quem suporta você? Só Jesus Para suportar você Deus perdoa você Todos os dias As suas chatiz As suas esquisitices Agora você diz Que não consegue Perdoar a pessoa Do seu lado Não quer se humilhar Mas humilhai-vos Pois debaixo Da potente mão de Deus Que a seu tempo Ele vos exaltará Porque tem crente Que diz Eu no Jordão Descer o Jordão Está igual na Amã O profeta diz Quer receber o milagre da lepra? Sete mergulhos do rio Jordão Aí ele diz Espera aí Eu sou um homem Príncipe do exército Tem outros rios tão Mais limpinhos Que não são tão mal cheirosos Quer o milagre? Sete mergulhos do rio Jordão Ei Não fique tímido em descer o Jordão Porque o maior homem De toda a história Jesus Cristo De Nazaré Ele desceu as águas do Jordão Ele desceu as águas do Jordão E quando Jesus desce as águas do Jordão Alguém desceu sobre ele O espírito em forma corpórea De uma pomba Veio sobre ele Toca no seu irmão Diga para ele Desce que ele desce Se humilha que ele desce Se quebranta que ele desce Perdoa que ele desce Se humilha que a glória de Deus Vem descendo sobre ti Te humilha Te humilha irmãozinho Porque não tem nada Desta noite Que surpreenda Deus A não ser o nosso Quebrantamento de espírito Olhe para cá Ei jovenzinho Você fez que Deus Está tão empolgado assim Com a sua veste Hoje aqui Você fez que Deus Está empolgado com o seu perfume Jump Angel Perfumes importados Você fez que Deus Se impressionou com a sua Saia de crepe Que você diz hoje Eu vou arrebentar No meio da mocidade Quando eu andar Com a minha saia nova Se fez que Deus Se impressionou Com o seu sapato Com a sua gravata Pierre Ricardin Não Só tem uma coisa Que chama a atenção De Deus Aqui esta noite Um coração Quebrantado E contrito Deus não rejeitará Aleluia Glória a Deus E eu acho lindo Que no capítulo 3 Os príncipes Passam pelo meio Do povo Dizendo Vocês Precisam olhar A arca Da aliança É a arca Que vai conduzir Vocês Leiam depois O capítulo 3 Olhem para a arca A arca Aquela caixinha Feito de madeira De acássia Uma madeira Imperecível Muito boa Revestida de ouro Por dentro E por fora Tinha os elementos Sagrados Dentro dele E simbolizava A presença De Simbolizava A presença De É interessante Que a arca Ela desaparece Do cenário Ninguém Até hoje Há especulações Ninguém Até hoje Aliás O Indiana Jones Está procurando A arca Até hoje E ninguém Achou E eu penso Escute isso aqui É uma Crença minha Que ninguém Jamais Vai achar A arca Por que Pregador Porque não pode Havê duas Arca Jesus Veio Jesus É a arca Meu irmão Glória a Deus Jesus É a arca E os príncipes Disseram Olhem para a arca Porque vocês Vão passar por um caminho Que vocês Nunca passaram Antes Eu tenho uma palavra De Deus Para a sua vida Esta noite Deus tem um caminho Singular Para a tua história Deus tem um caminho Que ele preparou Para você Passar Só que olhe Para a arca Não se distraia Olhe para cá Não se distraia Olhe para a arca Eu não estou falando Da arca Que os irmãos Estão começando A fazer nos púlpitos Dos locais Há uma necessidade Hoje Esquisita De toques Há uma necessidade Terrível Como o ser humano Gosta de ter As coisas Palpáveis Aí quer fazer a arca Quer colocar no altar Quer trazer Nós não precisamos Disso aqui Nós não precisamos Disso aqui Amém É pela fé Que nós tomamos Posse das bênçãos E Deus E caminhamos O justo viverá Da fé Agora olhe para a arca Cuidado com as distrações Do caminho Tem muita coisa Querendo distrair você Do olhar da arca Ih, ó fulano A quem caiu Aí você se distrai E começa a olhar Ih, olha o que está acontecendo E você vai se distraindo Ih, olha o problema ali E você vai se distraindo E Deus está dizendo Olhe para a arca Olhe para Jesus Olhe para Jesus Olhe para Jesus Jesus é o nosso referencial Absoluto É o ponto de partida É o ponto de chegada E de interpretação maior Das escrituras É Jesus de Nazaré Quantos compreendem isso E digam amém Olhe para Jesus Porque Deus preparou Um caminho para você Presta atenção Porque Deus tem caminhos E não atalhos É um caminho Que Deus preparou Para a sua vida Jovens e Deus Empréstimo os teus ouvidos Para falar Algo muito sério Cuidado com as facilidades Da vida Cuidado com os atalhos Da vida Cuidado com alguns Que vão chegar para você Não, esse caminho Está muito difícil Eu tenho um acesso Mais rápido Essa igreja Não está te valorizando Muito bem Eu tenho um caminho Eu tenho um caminho Mais acessível Eu tenho uma forma Mais acessível Deixe os atalhos De lado E trilhe pelo caminho Que Deus preparou Para a sua vida O que Deus preparou Para você É maior É melhor Quantos entendem isso No seu coração Digam amém Amém Vai, vai Fala para ele Lê, vai É ele Vai 3 Versículo 5 Se coloca em pé E leia aí para nós Porque Amanhã O Senhor vai fazer maravilhas Aonde No meio De Vós Santificação Precede ao milagres Olhe para cá Eu vim de Jundiaí Terra da uva Do morango Do trabalho Para te dizer uma coisa Olhe bem nos meus olhos Aqui agora Deus Sabe Tudo Ao teu respeito Deus Sabe Onde Os seus pés Têm pisado Deus Sabe Onde As suas mãos Têm Tocado Deus Sabe Onde Seus Pensamentos Têm Navegado Deus Sabe Onde Seus Dedos Têm Teclado E ele Trouxe Você Aqui Hoje Não foi Para Envergonhar Você Foi Para Dizer Filho Eu Não Aceito Dividir Você Com Diabo Você É De Deus Está Entendendo Isso Jove Escute Isso Aqui Você É De Deus Você É De Cristo Você É Da Glória De Deus Você É Do Céu Quantos Crem Assim Dão Brado De Glória Deus Aleluia Segure Suas Mãos Levantadas Para O céu Por Um Minuto Por Favor Ore 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 De Deus 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 Sabe Como Você Entrou Aqui Hoje Peça Perdão A Ele Busca A Reconciliação Com Ele Diga Para Ele Que Você Quer Estar Mais Próximo Dele Diga Para Ele Que Você Quer Ter Uma Comunhão Maior Com Ele Vai Orando Vai orando Alguma coisa vai acontecer aqui esta noite Vai orando, vai orando Vai orando, alguém está orando Alguém está orando Alguém está orando, alguém está orando Isso, ore mais Ore mais Deus está com saudade de você Ore mais O Espírito de Deus tem saudade Naqueles momentos que você se retirava No seu quarto, cantando louvores Orando a Deus O Espírito de Deus tem saudade de você Vai orando Vai orando, fale com Ele Santifica um pouquinho mais Refreie a sua língua Cuidado com os seus pensamentos Bloqueie algumas amizades Hoje no seu WhatsApp Olha para esse namoro Que está caminhando para um lado impuro E aproveite para colocá-lo Diante de Deus agora Vai, vai, vai Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Porque Deus quer operar maravilhas Sabe aonde? É no meio da tua vida É no meio da tua casa É no meio da tua parentela É no meio Porque Deus gosta do meio Deus quer estar no centro Deus quer ser o centro da sua vida Absolutamente Glória ao Cordeiro Você pensa que Deus não sabe das suas limitações, jovem? Você pensa que Deus não conhece as suas tentações? Você pensa que só você é tentado? Você pensa que Deus não conhece A sua estrutura Ele sabe das suas dificuldades E eu quero glorificar a Deus Porque você veio a este lugar Mesmo diante de dificuldade Você saiu da sua casa E veio a este lugar E Deus quer um compromisso Mais próximo contigo Hoje Em nome de Jesus Sujeitai-vos Pois a Deus Resistir ao Diabo E ele Fugirá de Posso dar um conselho Olha pra cá Não resista As suas tentações Não brinque com as suas tentações Alguém está sendo avisado seriamente Aqui esta noite Não brinque com as suas tentações Quando Paulo fala para os jovens Quando a Bíblia alerta sobre a prostituição Ele diz Fugir da prostituição Fugir da aparência do mal Ele diz ao jovem Timóteo Foge dos desejos Da sua mocidade E segue-se a justiça A paz O amor Com aqueles que com o coração puro Invocarão ao Senhor Está entendendo o que Deus está falando? Posso ilustrar para vocês entenderem Eu preciso de um jovem aqui Subo o altar aqui Rapidinho um jovem Para eu fazer uma encenação Muito simples Um jovem Um jovem Algum jovem Não tinha Isso vem aqui Aqui Vieram dois Podem vir Come here please Vem Vem Aqui estão Jovens bonitos Elegantes Ungidos Mas agora vocês simbolizam O diabo A Bíblia diz Sujeitai-vos Pois a Deus Esteja debaixo Da obediência E da palavra de Deus Resistial 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 Resistência É isso aqui É isso aqui É isso aqui O diabo veio contra você Certo? Resistir É isso aqui É isso aqui Resistir Calma aí Isso aqui é legião Está foda o negócio aqui Vai 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 Aí ó Resistir Resistir ao diabo Encarar A luta vem A prova vem O desafio vem E você trava Aí você arreda Satanás Arreda Satanás E ele ó Fugirá De Vós Quantos creem Que o diabo Está indo em retirada Hoje em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos E glorifique A Jesus Fora diabo Obrigado Eu tenho uma boa notícia Para vocês hoje Se o diabo Veio por um caminho Por sete Ele vai voltar embora Mas a vitória É nossa É da igreja Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Glória a Deus Glória a Deus Amém Com a permissão Dos pastores Se coloquem em pé Por favor Nós estamos hoje Digamos no menor número Porque vocês são uma massa Indiscutivelmente Maravilhosa Eu tenho um tempozinho Diz que seria objetivo Posso Posso pedir um favor Para vocês Eu não vou ficar bravo Se alguém não desejar vir Porque tudo aqui É de forma voluntária Mas como eu desejaria Que toda Absolutamente toda A mocidade Viesse a esse altar E nós orássemos juntos Aqui esta noite Adolescentes Jovens Saiam dos seus lugares Vamos fazer uma oração Pedir permissão Aos obreiros Aqui Vamos orar juntos Aqui Vem Vocês que estão atrás Vem também Está um pouco frio Hoje aqui Os irmãos aqui Tem um ar condicionado Tão poderoso Jesus amado Chegue mais perto Por favor Quantos jovens Bonitos De Deus Venham Venham mais perto Vem mais perto Por favor Olha que coisa linda Vamos fazer Uma oração Juntos Jesus pode te batizar Com o Espírito Santo Jesus pode curar você Jesus pode fazer O que ele quiser fazer Você sabe que eu fui batizado Com o Espírito Santo Num abraço De um jovem Eu estava assim No meio Como um culto Como esse Parecia que não estava Acontecendo nada E de repente Uma atmosfera Mudou o ambiente Do culto E eu fiquei dando Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Foi tão lindo Que aconteceu Naquele dia Foi lindo demais Porque eu comecei A ficar meio desanimado Uma glória de Deus Caindo Eu uns 10 minutos Glória a Jesus Glória a Jesus E eu fui E me retirei ao banco Teve dois jovens Que ficaram Rodando Numa alegria Contínua Rodando 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 assim Se eles fizessem aquilo Não sendo pelo Espírito Eles não suportariam Eu nunca tinha visto aquilo O pastor dizendo Amém Amém E eles rodavam Os dois rodavam juntos Eu falei Meu Deus Não consegui acabar o culto De repente Um desses jovens Que soltou-se do irmão Ele foi De olhos fechados E me abraçou Aonde eu estava E quando ele me abraçou Eu senti um fogo Da minha cabeça Até os meus pés E eu fui batizado Com o Espírito Santo E com fogo Esse Jesus Está aqui esta noite No nosso meio Eu disse para vocês Que Jesus Ele vai operar maravilhas No vosso Meio É no nosso meio Apocalipse capítulo 1 Versículo 10 Quando João é achado Em espírito E ele diz Eu ouvi uma voz Por detrás de mim Como de trombeta E eu virei Para ver Quem falava comigo E quando eu virei Eu vi sete castiçais De ouro E no meio Dos sete castiçais Um semelhante Ao filho do homem Suas roupas Eram compridas E brancas Seus cabelos Brancos Como a lã branca Os seus olhos Como chamas De fogo Passavam o cinturão Sobre o seu peito Os seus pés Como lá Tão reluzente Sabe quem é esse É o Cristo Que ressuscitou E está No meio Desta igreja Esta noite Os irmãos Que ficaram atrás Por gentileza Estendam as suas mãos Para cá Alguém pode louvar A Deus após a oração Aqui Já está Aqui Pronto Feche os teus olhos Curve a sua cabeça Fale com Deus agora Fale com Ele agora Se for necessário Pedir perdão Peça perdão agora Restaure o seu altar Ele vai operar Maravilhas Sobre a sua vida Quebrante-se Diante de Deus Agora Você vai começar As aulas Cheio do Espírito Santo Cheio de poder E autoridade Comece a buscar O Senhor agora Esqueça agora O seu namorado Esqueça agora Os problemas Vocês que estão atrás Aqui à frente Levante um glamour Agora Vai abrindo A sua boca E falando com Deus Agora Vai orando ao Senhor Pai Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Aqui está esta mocidade Aqui está Senhor Estes jovens Que foram comprados Pelo seu precioso Sangue Jesus Que Jesus seja envolvido Te darei A glória está caindo Sobre vocês Sobre vocês Sobre vocês Vai orando Tem coisas acontecendo Vai orando E ao redor De cada esquina Em cima De cada montanha Eu não procuro Eu não procuro Por coroas Ou pelas águas Jesus está renovando As suas forças Hoje Desesperado Glória a Deus Glória a Deus Deus Renuncia ao pecado Vale a pena Renunciar As coisas erradas Para servir ao Senhor Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Não compreendo Os teus caminhos Oh, adore a Ele Adore a Ele Adore a Jesus Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Tu me sustentas Em minha dor Você irmã Ore com a sua irmã Dê um abraço Irmão Dê um abraço No seu irmão Ministra sobre Ele Ministra sobre a vida Dele No meio da vida Isso Deixa cair a lágrima A glória está descendo aqui esta noite A glória está descendo aqui esta noite Seja tocado por Deus aí Seja envolvido pela glória de Deus Eu te pedirei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Quando o grande dia Chegar Que presença maravilhosa Quando o grande dia Chega Isso Olha quantos jovens quebrantados A presença de Deus Quando o grande dia Chegar Isso Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei E quando Quando o grande dia Chegar Quando o grande dia Chegar Chegar Eu sei Chegar Eu sei Que Ele Vai valer a pena Eu sei Glória a Deus Quantos creem Que vai valer a pena Dá um brado de glória A Jesus Glória a Deus Com certeza Vai valer a pena Assim como estamos Será que existe Alguém não evangélico Que afastou-se Dos caminhos do Senhor E hoje Quer receber O maior milagre O milagre da salvação Quer reconciliar-se Publicamente com Deus Existe alguém Que hoje Ouvindo a palavra Você diz Não, eu não posso Permanecer assim Eu preciso Renovar o meu voto A minha aliança com Deus Você Afastou-se Dos caminhos Do Senhor E hoje Quer regressar A casa do Pai Existe alguém Que deu um sinal Com a sua mão Aqui tem uma jovem Ela já está em lágrimas Glória a Deus Alguma jovem Abrace ela E por favor Esteja ao lado dela Duas jovens Por gentileza Você afastou Filha Que é hoje Voltar a casa do Pai Amém Onde está a segunda vida Para Jesus Dê um sinal Com a sua mão Existe mais algum jovem Alguma pessoa Quer voltar aos caminhos Do Senhor Dê um sinal Com a sua mão Se há mais alguém Há mais Há mais alguém Em nosso meio Em nome de Jesus Existe mais alguém Você filha É isso Quem Se tiver Me avisa Não temos Só esta filha de Deus Amém Quantos querem orar Pela vida dela Seja bem-vinda Família Filha Pródigo Mas ainda é filha Amém Estenda as suas mãos Posso orar por ela? Posso A vida dela muda Completamente Em nome de Jesus Ela já sabe O que fazer Pai Em nome de Jesus Teu filho Nós apresentamos Esta jovem Diante de Ti Eu te glorifico Deus Porque no coração Dela Coisas eternas Estão acontecendo Neste momento O Pai Perdoa Todos os seus pecados Perdoa Senhor Purifique A sua mente Seu coração Faz dela Meu Deus Um instrumento Para a Tua glória Livra de todo mal Em nome de Jesus Que o nome dela Jamais seja apagado Do Teu livro Pai Em nome De Jesus Quantos podem dizer Amém Confraterniza Com dois Três Quatro Irmãos Saudando ele A paz E o Senhor Isso Isso Cumprimenta um Cumprimenta dois Cumprimenta três Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Glória a Jesus Glória a Jesus Deus abençoe Minha irmã Pela decisão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Glória a Deus Amém Amém Deus abençoe